Música 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 Boa, boa, galera! Ouvindo é ser mais aqui. A gente vai para o outro lado, vai de novo. Vem aí. O que foi? Tomou? Boa, caralho! Outro lado, caralho! Oxi! Tem contato aí? Tem aqui e aqui. Não tem contato, tem abertura. Ah, tá. Dá para entrar aqui, tá? Só que dá para entrar sozinho. Vem com a frente direito e a esquerda. E abre aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma aqui. Tem duas entradas aqui. Aqui tem a saída para pegar o sniper. Segura ali. Segura ali. Não tinha ninguém. aqui. Aqui é a saída para a rua. Ó. Segura ali. Segura ali. Segura ali. É um outro lado. É um outro lado. É um outro lado. Tá de frente. Fica dois, filho. A gente tem que avançar por aqui. O que é isso? Oh, por favor. Vai sair aqui, ó. Sai dessa porta aqui. O que é louco? É o que eu falei. Você pode ficar ligeiro no sniper. Parece que tá ali. Tem que pedir a air aqui na frente. Parece que tá ali. Só que tem que ficar um distraindo eles ali. Tem em cima também. Cara, não pode subir aqui. Não pode. A faixa. Tá ali. Tá ali. É isso aí? Segura aí, segura, fala pra ele, não, recua, recua. Tem alguém segurando lá no fundo? Não, 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 não. Nem não. Cuidado com as janelas. Não, 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 não. Não, não, não. Tem aquela torre do sniper, provavelmente pode ter uma ali. Vamos avançar pra ele aqui, o que você acha? Peraí, peraí. Só que se você quiser subir o lugar, não é? A gente tá com a ação, que é mais fácil. Vamos avançar? Vamos avançar em conduta de patrulhinha. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar até esse primeiro posto, faz a varredura, certo? Esse aqui, ó. Não, então ele vai pra lá. Não, segura, avança aqui, ó, aqui. Certo? Porque aqui, ó, a gente tá segura, certo? Vamos avançar aqui e agacha. Segura. Quatro, pra fora. Porque esse é arco. Vamos comer das armas? Eu fiquei deitado aí, ó, nesse buraco aí. Vamos comer das armas? Sem contato visual nenhum. Sem contato visual nenhum. Não vemos ninguém. Ó, tem um ranger ali, ó. Lá. Tem um ranger lá. Essa é a bosta de jogo com ranger. O ranger entrega. Na minha reta aqui, ó, 12 horas. Quero que ele vai levar ele a tomar uma luta, se liga. Olha lá, olhou, viu? Tem dois. Ó. Lá, eles lá. Ele veio daqui, ó. Não, foi de lá pra que pegou aqui. Ele deu tiro, eu vi a bolinha. Tem o sniper lá, mano. Tem que, ó, ele dá a volta pelo mato, ó. Viu, não, não pode entrar por lá. Tem uma janela na janela. Ó. Não, não, pode ficar. Ó, alguém consegue pegar a janela nessa cena aqui? Contato aqui, contato aqui. Ai, morto. Morto. Ai, caralho, bem no dedo, mano. Vai, pode subir, velho. Sobe pra cima, a alva e a maria. Sobe pra cima? Opa. Sobe pra cima aí. Eita! Vai, 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 vai. Sobe pra cima, negou. Fechado, fechado aí, fechado, fechado, fechado. Não, a varanda é muito vulnerável. Ah, a varanda é muito vulnerável, eu acho. Corredor aqui, vai corredor. Ah, esse ponto de escola. Ué, vamos botar a varanda. Por dentro, ó. Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, não, não, não. O que você indica? Seja, não. Ah, é o que você for? Perdera, passando. Chope, passando. O watinho, passando. Morto. Perdera, passando. Morto. Passando, passando. Passando o quebrouco. Passando. Eu não vou, tá tudo aqui, peraí, peraí Ô raiva! Ô, eu tenho que pôr um safá de dentro, meu irmão Tem que tá aqui, eu vou lá Peraí Morto! Fumei, hein? Ele filmou, hein? Quem tá na minha frente? Quem tá na minha frente? É nossa? É nossa Avestruz! 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 É nós? Nós, nós, nós Tem um atrás dessa primeira parede Segura, segura, segura Segura, segura Cê tá vendo a porta aqui? Qual é a questão que eu consigo ter o contato? Ali, ó, na festinha Fresta vale? Não, né? Só pra segurar mesmo Fresta! 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 Segura! Fresta! 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 Maria! Ô, alguma coisa? Su, Su! Aze! Su, 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 Su! Não, 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 não. Pegou? Pegou? Não, peguei aqui dentro Morto, morto, morto O nosso melhor motivo de vocês Eu não mato vocês Morto, morto, passando Oh, não tem nada Certo Certo Segura aqui Abre, abre. Foi no susto, foi mal, foi mal. Olha aqui, uma pistola não adianta. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Cuidado! Está lá na mata o Sniper. O Sniper está lá na mata. Será que vocês iam pegar na mata? Aí, aí de frente, aí de frente. Está vindo aqui? Não sei. Mano, tem muita gente aqui. Está bem de frente. Está bem na frente aqui, olha. Onde, caralho? Cuidado aí, ele está atirando aqui. Estava, eles estavam atirando para lá. Então ele não estava vendo essa janela. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha lá no fundo do mato, o que é que a chambolinha pegou nele, mano. Deixa eu entrar aqui. Aguenta aí. Está lá no fundão, tem uma no fundão. Espera que foi uma chuva de bolinha lá, mano. Acabou de subir. Não vai chegar lá não. Não chega nunca. Deixa ele aproximar lá. Está vindo, está avançando. Está vindo para cá, olha. Tem alguém na janela aí? Cuidado aí na reta. Tem alguém aí? Duas horas aí, sua. Tem alguém mexer essa banureira aqui na frente, olha. Tem alguém mexer essa banureira aqui na frente, olha. Tem um carro nesse negócio aqui. Achou, cara? Não dá para avançar. Bota descer, bota descer, pessoal. Bota descer então. Cobrando, vamos para baixo. Vamos pela pegada ali. Não pode fazer. Vamos descer, eu não sei. Caralho. Meu. Tem escala aqui? Hã? Não tem escala para cá? Tem um descer aqui. Tem café. Recurso. Tem um descer. Toma aqui, gente. Cuidado. Já viu só? Não tem. Dá para ver, cara. Não, o cara está aberto lá no fundo. Esconde aqui. Cadê, cadê? Ele está aberto aqui no fundo, olha. Multimarca. Está longe, dá para ver? Olha, escada para descer aqui. Nem snide, mano. Escada para descer aqui. Ah, vamos aí. Ele é um descer. O Dr. O Dr. O Dr. O Dr. É um descer. Vamos fazer outro outro, Dr. Vai. Vai. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu morro aqui mesmo? Eu morro aqui mesmo? Eu vou fazer uma janela aí, eu vou fazer uma janela. Como você viu? Eu fiz aqui. Eu vou por lá aqui, você não cabalou. Fim aqui mais uma, não? Eu não deixo. O que é isso? O que é isso? Eu fui só dar um tiro no morto ali, deu vontade. Não vai ficar com a pele. Não vai ficar com a pele. Não vai ficar com a pele. Fala aqui. É nosso? Vai lá? De frente ou não? Caranjo! 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 Tchau, tchau. O que é isso? A maioria das faixas lá. A maioria das faixas lá. A maioria das faixas lá. Pô, eu tô pegando com ele pro mapa. Porra, ele não vai ficar lá, caramba. Ele tá aguentando. Ele tá tudo aqui pra cima. Tem logo aqui em cima da água. Tá pegando aqui no meio do mapa. Tá pegando aqui também. Pegou ele nas costas, né? Tem um cofre aqui. Será que a gente vai conseguir ver esse cofre aqui? Não, veio dali. Se ele tava indo pra lá, ele tomou nas costas. Foi dali, ó. Vamos pegar essa janela aqui, ó. Janela aqui, ó. Ó, tá a janela ali, ó. Não veio ninguém aqui. Ele tá lá em cima, mano. E aí, Cintura? Pô, vamos fechar. Não sei o próximo. Vamos sair correndo, mano. Correr pra caçar o maluco do mato lá. Tá bom. Então, se quer que a gente tá correndo pro outro, ele vai pegar nós. Vamos, pessoal de satanagem. Se filma, alemão, cena. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tô no mato, cara. Mano. Vamos correr pra essas casinhas do meio aí? É, então. Vamos aqui pra frente também. Onde é que é o louco? Ó, parece que tá vindo aqui, ó. Tem um ranger ali, ó. Tem um ranger ali, ó. Tem um ranger ali, eles compartilham. Tem um ranger ali. Tem um ranger ali. Tem um ranger ali. Eita porra! Eu fiquei no lugar fechado. Eu fui pro lugar fechado, cara. Nossa, aqui não tem cobertura nenhuma, né? Não, eles estavam vindo. Vamos sair com mais ranger lá, aqui vem pra lá. No meio do mar? Vem pra cá, vem pra cá. Dá a volta e entra pela lateral aqui. Então, mas lá, alemão, a gente fica muito exposto. Vamos por aqui, ó. Foda-se, morreu, morreu, caralho. Vamos lá, vamos... Sobe aqui um, sobe aí, Média. Aí, ó. Você que tá de longa. Nossa, quase tô morrendo. Fechou, meu Deus. Fechado, fechado, fechado. Ele gira aí na esquerda. Mato, caralho. Ó o mato. Ó o rangelho lá embaixo, ó. Como você tá correndo pra cá? Árvore, o cabrão pega uma árvore. Ó o... Tem amarelo ali, padinho, padinho. Ó, tá tendo tiro lá. Ali, ali, ali. Ó. Recorre, recorre, recorre. Ele tá sem cobertura aqui. Meio dia, senhor. Meio tiro, Bruno. Olha aqui, eu de pistola aqui não faço nada, velho. Eu de pistola aqui não faço nada, velho. Eu vou subir devagar. Vou subir um dano. Tua dezenando. Passa! Passa! Passou? Já tem uma tira aqui. Passa! Passa! Beleza! Foi passando Forte passando Forte passando ia Eu morri hein, morto Morto Mad, Mad, na porta atrás de você Mad Na porta atrás de você, Mad Não, já morreu Não, já morreu Não, já morreu Morto, morto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pato. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.